Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff a água branca em Alagoas, um dos municípios beneficiados pelo canal do sertão, que é um canal de concreto que começou a levar a água do Rio São Francisco a municípios atingidos pela seca. E logo mais a presidenta Dilma Rousseff vai visitar uma propriedade, uma pequena propriedade demonstrativa que já está recebendo a água do Rio São Francisco por meio do canal do sertão. A presidenta Dilma Rousseff chegou a pouco a água branca, está acompanhada do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e do governador do estado de Alagoas, Teutônio Vilela, entre outras autoridades. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está em uma pequena propriedade onde há também tanques com peixes, tanques de criação de peixes. É uma propriedade, uma pequena propriedade demonstrativa que está recebendo já desde janeiro a água do Rio São Francisco por meio do canal do sertão. O canal do sertão alagoano é considerado a maior obra de infraestrutura hídrica de Alagoas e uma das maiores do Nordeste. Até este momento, três municípios alagoanos já estão sendo beneficiados pelo canal do sertão. São os municípios de Delmiro, Gouveia, Pariconha e Água Branca, que é este município onde está a presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira. A água é bombeada do Rio São Francisco, passa pelo canal do sertão e é levada então a casas e pequenas propriedades que estão já utilizando o sistema de irrigação. São municípios que foram atingidos, que anualmente são atingidos pela seca e por isso tem afetados a produção agrícola e também a criação de animais. O canal do sertão está localizado a 304 quilômetros de Maceió e está já com os primeiros 65 quilômetros construídos. Já disponibiliza água para consumo humano, animal e atividade agrícola nos municípios alagoanos de Delmiro, Gouveia, Pariconha e Água Branca. E ao final da obra, o canal do sertão vai contemplar 42 cidades chegando a Arapilhaca, no agreste do estado. A expectativa é de que mais de um milhão de pessoas sejam atendidas pelo canal. A gente vê agora imagens das pessoas que aguardam o início da cerimônia que terá a participação da presidenta Dilma Rousseff em Água Branca, Alagoas. Agora imagens ao vivo da visita da presidenta Dilma Rousseff ao canal do sertão. É esse canal de concreto que já tem aí as águas do rio São Francisco. Esse canal de concreto já está com 65 quilômetros de extensão e até o final, até a conclusão das obras deve chegar a 250 quilômetros. Neste momento, o canal do sertão já atende três municípios do sertão alagoano. Delmiro, Gouveia, Pariconha e Água Branca. E deve chegar então ao fim das obras a 42 cidades. A expectativa é de atender mais de um milhão de pessoas. Parte do programa de aceleração do crescimento e empreendimento, que está em operação desde o dia 28 de janeiro, já recebeu investimentos da ordem de um bilhão de reais, incluindo aí uma contrapartida do governo do estado de Alagoas de 100 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff visitou há pouco, então, acaba de visitar o canal do sertão e neste momento, então, a gente vê as imagens da população que aguarda o início da cerimônia, que terá a participação da presidenta Dilma Rousseff. E daqui a pouco a gente volta ao vivo em Água Branca, em Alagoas, para acompanhar então a cerimônia alusiva à visita da presidenta Dilma Rousseff ao canal do sertão. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.